Olá, bom dia no ar o Quem é Quem para todo o estado de Santa Catarina e hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de viagem, de turismo, também de cultura e esporte. Eu recebo na bancada do programa, nos estúdios da Band aqui em Florianópolis, o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Santa Catarina, Felipe Melo. Bom dia, secretário, prazer em receber. Bom dia, Elaine, o prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade, pelo momento em poder falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que estamos fazendo no governo do estado em prol do turismo, da cultura e do esporte catarinense. Bom, você está no governo do estado desde 2011, né, secretário, já passou aí pelo planejamento, assessoria internacional e agora está no turismo. Desafios diferentes? Com certeza. Cada um no seu momento? Com certeza, desafios diferentes, ações diferentes, né, missões, obviamente, de certo modo relacionadas, fazendo parte de um mesmo governo, mas experiências bastante distintas. Em 2011 e 2012, no planejamento, na Secretaria de Estado do Planejamento, tive uma oportunidade muito positiva, um convite que muito me honrou, feito pelo governador Raimundo Colombo, para, naquele momento, fazer parte do início do seu primeiro mandato, na construção do planejamento das ações que o governador entendia serem as melhores e as necessárias para a sociedade catarinense. E aí, em 2013, na Secretaria de Assuntos Internacionais e, em 2014, recebi o convite, um honroso convite também, para assumir a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Bom, secretário, mas o senhor é graduado em Direito, já divulgou aí por muitos anos, né, na administração pública, depois veio esses desafios. Antes disso, já esteve participando da administração na Prefeitura de Florianópolis, né, no antigo governo de Dário Berger. Isso. Na administração, o senhor esteve, né? Na Secretaria Municipal de Administração, exatamente. Então, tem essa experiência aí com a coisa pública, né, mas é advogado de carreira. É filho de um dos maiores políticos do Estado de Santa Catarina e eu fiz essa pergunta fora do ar, vou, se me permite fazer também, aqui durante a entrevista, até para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Com toda a influência de Jorginho Melo, hoje deputado federal, nunca pensou em concorrer a um cargo eletivo? Vai ficar aqui nos bastidores mesmo ou, quem sabe, um dia? Olha, Elaine, eu tenho enfrentado os desafios do dia a dia, né, eu penso que cada momento tem o seu enfrentamento, cada dia as suas glórias e as suas dores. E assim eu tenho agido no governo do Estado. Como você falou, eu tive a oportunidade, aos 23 anos de idade, exercer o papel de, a função de secretário de administração no município de Florianópolis. Foi uma experiência muito rica, uma experiência importante, foi o primeiro momento em que eu efetivamente estive dentro da administração pública, da gestão pública. Acredito que a gestão pública precisa ser cada vez mais profissionalizada, qualificada, ser tratada por agentes competentes no sentido de fazer com que os recursos públicos alcancem os seus objetivos. Fazer com que aconteça aquilo que a sociedade espera. Nós vivemos uma fase em que cada vez mais os recursos públicos são escassos. Nós vemos aí a situação do governo federal, dos governos, dos estados no país, embora Santa Catarina, em função dessa gestão competente que o governador Raimundo Colombo vem fazendo, é um dos estados, se não o mais equilibrado de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, vem servido como exemplo para o país. Vários governadores têm tentado copiar a fórmula de administrar do governador Colombo. Isso mostra, aliada à situação dos municípios que enfrentam dificuldades financeiras também, que nós precisamos cada vez mais ter gestores que se preocupem efetivamente em fazer com que o recurso público seja aplicado com objetivo e finalidade. Aplicar corretamente é o mínimo, obviamente, combater a corrupção, combater o mau uso, combater o mal feito, isso é o mínimo que um gestor público precisa fazer, isso não é qualidade para ninguém, não deveria ser pelo menos qualidade para quem quer que seja, isso é uma obrigação básica. O mais importante é fazer com que os recursos públicos alcancem o seu objetivo e eu acredito que esse papel tenha desempenhado dentro do governo do estado, de forma humilde, responsável, agora com muito prazer na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina. Bom, Santa Catarina é um estado com um apelo turístico muito grande, não é? Só fala aí de outros critérios que diferenciam o estado diante de outros estados brasileiros em relação à administração, mas em relação ao turismo eu penso que a gente está no topo, né? Até retomamos aí, reconquistamos o título de melhor destino. Até gostaria de dar essa boa notícia, ou reforçar essa boa notícia para os catarinenses, né? No passado a gente perdeu para o Rio de Janeiro, mas este ano estamos de volta aí no topo. Então, facilita esses títulos ou essa posição de Santa Catarina em relação ao turismo, facilita o trabalho ou será que ela aumenta o desafio? Já que se está bem no ranking e é uma referência, você tem que se sobrepor muitas vezes em projetos e investimentos, né? Para corresponder à expectativa. Elayne, eu acredito que facilita e aumenta o desafio. Sim, facilita o tempo em que Santa Catarina é reconhecido pela nona vez como o melhor destino turístico do país, por pessoas que viajam, por pessoas que fazem efetivamente a construção da cadeia produtiva do turismo no país, ou seja, nós somos o melhor estado para o turismo do Brasil. Isso comprovadamente. Neste momento nós somos o melhor estado. E aumenta o desafio porque nós temos uma série de enfrentamentos. Enfrentamentos, seja no receptivo ao turista, na melhoria da mobilidade urbana, das ações estruturantes, da qualificação do nosso setor para termos cada vez mais, por exemplo, camareiras que, além, obviamente, de atuar de forma responsável na sua função de camareira, também atendam bem o turista, sejam gentis, educadas, é o garçom no bar, no restaurante. Ou seja, Santa Catarina tem um trade turístico altamente qualificado. Pessoas que efetivamente fazem a diferença no cenário nacional. Em várias entidades, em vários setores do trade, da formação dessa cadeia produtiva para o turismo. Temos uma rede hoteleira qualificada, temos bares e restaurantes que se preocupam em atender bem. Cito aqui um exemplo que é a Abrazel, que faz constantemente ações de qualificação para que os seus agentes atuem de forma positiva com o turismo. Mas temos muitos desafios, como, por exemplo, a melhoria dos aeroportos, como, por exemplo, a melhoria ainda da mobilidade urbana em algumas regiões. Embora, nos períodos de grande fluxo turístico, todos os destinos do mundo têm fila. Escolha qualquer um deles, qualquer um deles. Eu falo com propriedade, falo com conhecimento. Escolha qualquer destino turístico importante no mundo em um período de alto fluxo turístico. Todos eles você vai enfrentar fila, você vai enfrentar aquilo que... As consequências, né? As consequências que o grande número de pessoas gera. Não é diferente em Santa Catarina, principalmente na temporada de verão, que é o período em que nós recebemos o maior número de turistas. Bom, é isso, senhor Jame da Gange. Para a próxima pergunta, depois do intervalo. Santa Catarina tem uma expectativa aí de aumento de 30% na movimentação turística no período ali de 15 de dezembro, é isso? Exato. Até o Carnaval. Depois do intervalo a gente vai entrar mais profundamente nesse tema e saber se Santa Catarina está preparada para receber esses quase 8 milhões de turistas a mais. Não é, secretário? Um instante só e a gente já volta. Estamos de volta. Este é o segundo bloco do Quem é Quem de hoje. Hoje recebendo na bancada do programa o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Felipe Mel. Então, secretário, a expectativa da secretaria, do governo do estado, é receber 30% a mais de turistas ou receber, não, corrigindo aí, a movimentação. E aí vale a pena a gente até explicar qual é a diferença de receber e movimentar, porque as pessoas às vezes se confundem, né? E principalmente nós que damos a informação, temos que ter responsabilidade com ela. Movimentação quer dizer, é movimentação dentro do estado, é gente de uma cidade que viaja para outra e também pode ser de outros estados aqui em Santa Catarina, é isso? Então, movimentação de 30% a mais. Exatamente. Esse é o número, essa é a conta, essa é a projeção que o turismo faz em Santa Catarina, de um aumento na movimentação turística de até 30%. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que entre 15 de dezembro e até o término do Carnaval, Santa Catarina terá um fluxo turístico, e esse é o número que nos importa, que nos interessa, esse é o número que é contabilizado oficialmente pelo setor público e pelos setores privados, de aproximadamente 8 milhões de pessoas. No ano passado, para se ter uma ideia, poder fazer o comparativo, Santa Catarina teve um fluxo turístico de 6 milhões e meio de pessoas. Teremos algo em torno de um milhão e meio de pessoas a mais. Isso significa dizer, catarinenses que vão se deslocar no território catarinense, pessoas que saem do oeste, vêm para o litoral, pessoas do litoral que vão para a serra, para o oeste, para o meio oeste e assim por diante. Pessoas de outros estados do país e do Distrito Federal que virão para Santa Catarina e de estrangeiros, que também virão para essa temporada de verão para Santa Catarina. Destacadamente, Elaine, estrangeiros do Mercosul. O nosso principal mercado emissor de turistas para Santa Catarina é o Mercosul. Evidentemente, a Argentina é o principal deles, mas o Paraguai, o Uruguai e o Chile são os que mais crescem nesse momento. Alguns fatores, se me permitir já complementar, são fundamentais para que esse crescimento no fluxo turístico esteja acontecendo. O primeiro deles foi a estratégia correta que o governo do Estado adotou na promoção do Estado. Sabendo e prevendo o curso que a economia nacional seguiria no ano de 2015, lá em janeiro e fevereiro, quando nós terminamos o planejamento para os investimentos em promoção, promoção são feiras, é a mídia, a mídia indoor, outdoor, que é feita internacionalmente e nacionalmente no Estado. Nós resolvemos diminuir os investimentos no exterior, não deixamos de fazer, estivemos nas principais feiras na Europa, nos Estados Unidos, enfrentamos, mas porém diminuímos consideravelmente, sim, e aumentamos os investimentos no mercado nacional, dentro do Brasil, evidentemente, e no Mercosul. E essa estratégia foi perfeita, ela se mostrou acertada. Ao tempo em que o dólar disparou, muitos brasileiros deixaram de escolher destinos no exterior, mas vão viajar, mantiveram destinos no Brasil, e Santa Catarina foi um dos principais destinos escolhidos. No Mercosul, para você ter uma ideia, hoje é mais barato para um argentino sair de Buenos Aires, por exemplo, ou de qualquer cidade da Argentina, e vir para o nosso litoral, para passar as férias daqui, do que ir para o seu litoral, para o litoral da Argentina, por conta da economia dolarizada lá também. Esses três fatores fizeram com que nós tenhamos um número recorde em pacotes vendidos, em leitos já ocupados, em locações de residências para a temporada de verão, em locações de veículos já pagos para a temporada de verão, ou seja, o setor, ele se prepara já, ele efetivamente já espera esse acréscimo de 30% na movimentação em todo o Estado, né? Eu não falo de uma região única do Estado. Pulverizando em todas as regiões. Pulverizando em todas as regiões. A gente já vai falar do potencial de cada região, mas antes eu quero aproveitar essa questão aí de estar preparado para receber o turista, para falar da Operação Veraneio, que todo mundo espera com grande expectativa essa Operação Veraneio também, porque o pessoal que se desloca de uma cidade para outra, principalmente muita gente do interior do Estado, vem para o litoral. E aí vem preocupação com segurança nos maiores balneários, aí vamos incluir Balneário Camboriú, Florianópolis, são os principais destinos de praia, acredito eu. Se não for, por favor, me corrija. A gente tem essa preocupação de segurança, aí tem questão de salvar vidas e guarda-vidas, como é que vai funcionar. Só tem algum número, alguma perspectiva para a gente da próxima? Tenho, Santa Catarina está absolutamente preparada para receber... Questão de água e luz também, secretário, se vai faltar água, luz ou não, porque também é uma preocupação. Não vai faltar água, não faltará luz, e essas são as palavras dos presidentes da Celesc e dos presidentes da Casam. O governo do Estado, evidentemente comandado pelo governador Raimundo Colombo, conduziu no curso do ano investimentos milionários no fornecimento de água. Aqui em Florianópolis, eu cito, por exemplo, o floco decantador, que fará com que a capacidade de distribuição de água aumente consideravelmente, e era isso que precisava, isso a Casam está inaugurando agora no final do ano, nos próximos dias, ou enfim, final de novembro, início de dezembro, essa informação que nós temos. A Celesc fez um reforço considerável, tanto na alta tensão quanto na baixa tensão. O nosso problema era a baixa tensão, por quê? Você lembra a onda de calor que nós tivemos dois anos atrás? Naquela onda de calor, uma residência que tinha um aparelho, um ar-condicionado, passou a ter dois. Tinha um ventilador, passou a ter dois. Enfim, isso fez com que a baixa tensão que mantém essa linha branca, esses equipamentos internos nas residências, aumentasse consideravelmente. No campo dos investimentos, no que diz respeito à segurança, à infraestrutura, o Estado avançou consideravelmente, eu tenho todos os dados para lhe passar de maneira muito pontual. A Polícia Militar vai atuar nas principais cidades, são 51 cidades que serão o foco da Polícia Militar, os balneários e as instâncias no interior do Estado também, o bombeiro militar está aumentando o número de guarda-vidas civis, a Secretaria de Turismo, nós, através do Fundo de Turismo, é que pagamos os guarda-vidas civis, ou seja, Santa Catarina está absolutamente bem preparada para receber o turista e o catarinense. Muito legal. Hoje a gente vai para o próximo intervalo. No último bloco do programa, eu gostaria aí sim de falar aí do potencial de cada região, né? A gente fala bastante, temporada de verão, o pessoal vem bastante para o litoral, mas também há quem viaja para os hotéis Fazendas da Serra, há quem vai lá para Piratuba, não é? Exato. As águas termais, enfim, tem um roteiro bem interessante, o Vale do Itajaí que é muito rico também em turismo. Então a gente vai para o intervalo, já já a gente volta falando da sua região, qual o potencial turístico dela, como você faz para atrair o turismo? Um instante só a gente já volta. De volta, este é o último bloco do Quem é Quem nessa manhã de domingo e eu recebo com muita alegria, né? Porque falar de turismo é coisa boa, né, gente? É dinheiro circulando pelo Estado. Recebo o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Felipe Melo. Secretário, já que estamos prontos, então, para receber os turistas, cada um na sua cidade, né? Cada cidade catarinense está pronta aí para receber o turista? Vamos falar dos complexos, né, por região. Litoral, não precisa nem falar, né? Praia, o pessoal adora praia, mas existem regiões aí no interior do Estado que também são bem badaladas, inclusive na Serra, posso falar porque já andei procurando, gente, para aquele sossego no final de ano lá no Hotel Fazenda, já não tem mais reserva. Está tudo lotado, não tem mais como reservar nada. Quer dizer, o pessoal também procura outras regiões durante a temporada de verão. Exatamente. E é isso que faz de Santa Catarina um Estado importante para o turismo nacional. Santa Catarina deixou há muito tempo de ser só um Estado de sol e mar, ou seja, de praias, né? De uma temporada maravilhosa nas praias, no nosso litoral. Hoje a nossa serra está absolutamente em desenvolvimento. O nosso meio-oeste, você citou o exemplo de Piratuba. Piratuba recebe anualmente 450 mil turistas, 300 mil na temporada. Isso mostra que aquela instância termal é absolutamente importante, movimenta a economia da região e, consequentemente, a economia do Estado. O Norte, o Vale Europeu, é uma região muito importante para o nosso turismo. E, nesse momento, é importante ressaltar que o nosso turismo em Santa Catarina, ele está diretamente relacionado com a cultura e com o esporte catarinense. Essa foi uma das ações mais importantes que nós enfrentamos no ano de 2015. Fazer com que a cultura e o esporte fossem efetivamente aliadas ao turismo e, evidentemente, o turismo ao esporte, à cultura... A integração dos três. A integração é fundamental. São três áreas que conversam, três áreas que se comunicam. Cito um exemplo. Existem eventos desportivos que são os eventos turísticos mais importantes de Santa Catarina. Existem eventos culturais que são os eventos turísticos, que estão dentre os eventos turísticos mais importantes de Santa Catarina. Um exemplo, o Festival de Dança de Joinville. Não há nem o que dizer no campo da importância turística também para o Festival de Dança de Joinville. Itajaí agora. Itajaí com a regata Jacques Fabre. Itajaí com a Volvo Ocean. Florianópolis com Iron Man. Sim, enfim, todas as regiões do Estado receberam eventos importantes, patrocinados, financiados pelo governo do Estado e que se comunicaram entre as três áreas, o que é fundamental para nós. Só assim nós vamos efetivamente ter um Estado com uma cultura, com o esporte e com o turismo caminhando juntos e auxiliando nesse desenvolvimento, na construção dessa cadeia produtiva fundamental para a sociedade, para o viver bem, para o viver com qualidade, é para termos um Estado que continue tendo uma qualidade de vida acima da média nacional como nós temos e eu não tenho dúvida alguma que tanto o turismo e as ações produtivas do turismo, a nossa cultura e o nosso esporte são fundamentais para que isso aconteça. É verdade, é bem importante, né? Bom, a gente já estamos em novembro aí, entrando praticamente a segunda quinzena quase de novembro. Festas de outubro, já dá para fazer um balanço? Foi positivo? Absolutamente positivo. Nós temos a mais destacada, evidentemente, a Oktoberfest em Blumenau, que já superou todas as expectativas de público, de consumo de chope e de cerveja. O pessoal ama a Oktoberfest, né? A Oktoberfest no Brasil é uma festa internacional. Não é mais uma festa de Blumenau, não é mais de Santa Catarina e não é mais do Brasil. É uma festa que recebe um público de absolutamente muitos países. Mas eu quero citar um outro exemplo, Helene, rapidamente. A exposição do Miró, que acontece no Museu de Arte em Santa Catarina, no MASC. A exposição do Miró já recebeu mais de 50 mil pessoas gratuitamente. O Juan Miró já recebeu pessoas de mais de 150 municípios catarinenses, de mais de 20 países, de mais de 26 estados do Brasil. Ou seja, é um sucesso absoluto também no campo turístico e é uma ação da cultura. É com isso que eu quero dizer que em todas as regiões do Estado, em todos os municípios, nessa nossa relação com os prefeitos, com os agentes locais de cultura, de turismo, de esporte, com o trade local, os empresários, sejam eles os empresários do turismo, da cultura, do esporte, enfim, essa integração é fundamental e tem sido uma missão diária nossa na Secretaria. Só assim nós vamos avançar no modo que nós desejamos e eu acredito que é isso que a população espera do nosso trabalho. É legal, citando o Miró ainda, se eu não me engano, Florianópolis foi a segunda cidade brasileira, né? Só duas receberam a exposição. Só São Paulo e Florianópolis. Só São Paulo e Florianópolis. Foi muito importante para nós. Legal para a gente isso. Por quê? Porque nós colocamos o nosso MASC no radar dos principais museus de arte do país e do mundo. Secretário, ainda antes de terminar o ano, o que a gente pode esperar de investimentos na cultura, no esporte e no turismo em Santa Catarina? A gente tem aí complexos turísticos sendo bastante visitados, que são diferenciais já no nosso parque turístico, mas eu sei que o governo tem mais investimentos. O governo do estado inaugura agora em poucos dias, o governador do estado inaugura na capital o centro de eventos de Canasvieiras, no norte da ilha. Bastante esperado, né? Bastante esperado. Nós iniciamos a obra, está em pleno vapor, as máquinas estão trabalhando na construção do centro de eventos em Balneário Camboriú. Várias parcerias foram formatadas com municípios no campo da infraestrutura turística, para melhorar as condições, condições de praias, condições de balneários, condições para receber bem o catarinense e o turista nacional e internacional. Nós vamos encerrar o ano com um investimento aproximadamente no setor turístico, cultural e desportivo em torno de 90 milhões de reais. O que é bastante significativo, sobretudo no ano, nesse período em que a economia nacional, da forma com que a economia nacional vem se comportando. O que a gente pode esperar do setor turístico no ano que vem? Dá para ter uma prévia já, secretário? Ou é cedo ainda? O ano já está acabando, né? Eu sei que existe planejamento para o próximo ano. Nós já estamos em 2016, nós já estamos trabalhando em 2016. Nós esperamos a manutenção do fluxo turístico que temos, mas nós vamos trabalhar de forma mais focada no setor turístico, na captação de eventos. Porque o turismo de negócio é aquele mais importante para manter o fluxo turístico positivo durante todo o ano. Naqueles meses de baixa, os eventos é que fazem com que o fluxo turístico se mantenha positivo em Santa Catarina. Então, nós fomos focar também no turismo de negócios. Tá certo. E turismo de negócio também em todas as regiões. Todas as regiões também têm potencial para investimento de turismo de negócio. O governo do estado entrega agora o centro de eventos no norte da ilha. E o de Balneário Camboriú, existe uma previsão? Previsão de dois anos para concluir. A obra iniciou esse ano, nós iniciamos a licitação esse ano, concluímos a licitação em 2015, contratamos a empresa. A obra iniciou, está na fundação. A previsão é de algo em torno de 24 meses e se não chover muito, o tempo permitir. Vamos torcer para não chover então, né gente? Bom, então obrigada secretário pela entrevista. Infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada pelas boas notícias. É bom sempre a gente disseminar boas notícias no momento em que todo mundo é pessimista e só fala de coisa ruim, né? Aliás, não se fala em outra coisa a não ser de crise, né? Essa crise que, se Deus quiser, logo vai embora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco e falar um pouco do nosso trabalho e principalmente pela honra em nos proporcionar esse espaço tão importante. Obrigada secretário. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista para você. Um bom dia, um ótimo final de semana e até lá.